Graça e paz às mães unidas em oração. Meu nome é Sheila Faria, sou de Manaus, Amazônia, sou mãe unida em oração. Meus filhos fazem parte da rede de oração. E hoje no Levanta e Clama trago a 25ª virtude e a esperança, onde a base bíblica se encontra em Romanos 15 e 13. Ora, o Deus de esperança vos enche de todo o gozo e paz na vossa fé para que abundem na esperança pelo poder do Espírito Santo de Deus. Muitas mães dizem, eu tenho esperança, mas na verdade desejariam de dizer, eu desejo. Vamos conhecer o significado no dicinário da palavra esperança? Significa sentimento de quem ver como possível a realização daquilo que deseja. Mas para nós a esperança bíblica é uma certeza e não probabilidade. Somente em Deus encontramos paz e nele pomos a nossa esperança. Salmo 62.6 Quando a Bíblia se refere a esperança, ela não está falando de pensamento positivo, mas ela se refere a confiar em Deus para suprir as nossas necessidades, nos levar aonde precisamos estar e esperar o poder do Espírito Santo para nos capacitar e nos habilitar nas virtudes de Deus. A esperança bíblica torna-se possível quando há a fé no Deus vivo, que age e intervém nas nossas vidas e é confiável para manter suas promessas. Esperança é a certeza de que receberemos as bênçãos, pois Deus é fiel e temos como base manifestações de suas ações reveladas na Bíblia. Por isso a esperança bíblica expressa convicção, certeza, não só no mundo onde nós estamos, mas no mundo por vir, a eternidade. Porque no mundo onde nós estamos, já existem pessoas que praticamente perderam a expectativa de viver dias melhores. Quantas mães, durante as dificuldades, abandonam as lutas e dizem nasci para sofrer e parece que só resta lamentar e chorar, mas uma mãe menina em oração, ela sempre saberá que ela tem esperança, pois ela tem um Deus que cumpre suas promessas e a esperança sempre está em seu pensamento. Esse Deus que se deu a conhecer aos gentios através da obra redentora de Cristo, a esperança da glória. Estamos seguros dessa esperança porque a fé e a esperança, elas estão firmadas em Deus, como dizem em 1 Pedro 21. A esperança, amadas, não nos decepciona porque Deus derramou o seu amor em nós por meio do Espírito Santo. A fé e a esperança, elas são inseparáveis e são unidas com o amor. O autor de Hebreus escreveu que a fé é a certeza dos que esperam. Depois ele escreve que a esperança do crente é a âncora da alma firme e segura. O profeta Jeremias, em seus momentos de aflição, ele diz quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E mais adiante ele diz, bom é o Senhor para os que nele esperam. A mãe que tem essa esperança não ficará ansiosa, não viverá ansiosa diante das circunstâncias da vida. Por isso é necessário conhecermos a palavra de Deus para lembrarmos da razão da nossa fé, para seguirmos em frente, porque tudo foi escrito para o nosso ensino. E os sofrimentos, irmãos, eles fazem parte da vida do cristão, mas ele produz a paciência e a paciência produz a esperança. A esperança é o dom de Deus para nós em Cristo. Em vocês a esperança da glória, Colossenses 1, 27. A esperança bíblica, ela não é fuga de realidade. Ela não é problema e não nos deixa ociosos. A esperança nos dá alegria e paz, como fala no nosso versículo de hoje. A esperança nos protege, ela nos dá força, ela nos dá coragem para enfrentar dificuldades. De Deus vem a nossa esperança, ele é a fonte. A esperança depende de nós sabermos descansar em Deus. A vida cheia de espírito, ela é a base para a esperança. Como mãe devemos estar aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. E todo aquele que nele tem esperança, purifica-se a si mesmo como ele é puro. 1 João 3, 3. Mas você tem essa esperança que Deus promete? Os seus filhos percebem essa esperança na sua vida? As pessoas que estão ao seu redor já percebem essa realidade na sua vida? Vamos orar, amadas irmãs. Senhor, oramos para que nossos filhos conheçam a Tua Palavra e que através dela possam andar contigo. Que eles tenham alegria vindo de Ti e sintam a Tua paz na fé e transbordem a esperança no poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Mães unidas em oração. Filhos protegidos. Todo filho precisa de uma mãe que ora. Você já orou pelo seu filho hoje? E aí